Música 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 Para! Vamos! Vamos! Muito bom! Boa! 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 Não tem a neleza não, esquece a neleza! Boa! Olha o contra-em-golpes! Tirou, dá um! Boa! 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 Olha a cara aqui, que tá faltando! Vamos lá! Boa! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Boa! Boa joelhada, hein? Boa! Calma, calma! Boa! Sentiu a coxa, Isaac? Vamos lá! Vai! Vai! Tá vendo? Bora lá aqui! Agora são gols! Boa! 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 Um, dois, três, dois... klein. 另ir� aí, делаетão, Aloc! Pula Jânio! Pula Jânio! Stop! Vai! Vai! Vai Gustavo! Guarda! Stop! Vamos para o centro! Vai! Bora Isaac, bora, bora! Vem, 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 vem! Bora Isaac! Bora! Bora Isaac! Bora! Vai Gustavo! Boa! Boa Isaac! Isso! Vamos lá! Ele está aqui Isaac! Bota o joelho! Bora Isaac! Bora Isaac! Bora Isaac! Bota a mão no chuta! Bora! Segura a mão! Boa! Bota! Boa! Boa! Escute! 잡ati! Vamos lá! Vai! Boa! Vai! Criação! Boa! Boa! Bota o Isto! 정 bota o Chameleza! Guarda! Guarda! Caraca... Conga! Volle! Certo por cento por cento por cento! Vai, cara, ele incidiu, hein? Bora, Zaque! Bora, Zaque! Vinte! 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 Vai, Zaque! Vai, Zaque! Vinte! Vai, Zaque, Sch 15 Vinte! 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 Vinte, vinte! Bora! Passou while data. Basso e agora... Passu e agora! Passou! Vamos arrancar. Passou! Passou,IZBAU & BELESPAR! Lula! Lula! Me pega! Legenda! Lula! Váil! Grata-lula! Lula! 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 Rua! Vai pra cima! Você não está existente! Aí você vai. Vai! Vai, vai! Vai! Aí você vai! Você vai! Você vai. Então... É seu, cara! É seu, cara! É seu, cara! Muito favor!